Já liguei pro meu dela, Cushy, Blunt e Paunila Purple Raze, tô crazy, quer criticar, vai pra fila Hoje eu tô bem, ela liga, acelerando na pista Carro doando na cena, por usada na avenida Se impressiona com os kit, com os hit, tocando bailes Moleque, tudo empresário, na mó função, na mó chave De rádio na cintura, elas gritam, elas latem O corre sempre fluindo, dominando a cidade Meu troco sempre no bolso, bebo, fumo, tô louco Bonito, rico no estilo, elas falam que é estouro Pelos meus eu mato e morro, problemas eu resolvo Tô na ativa de novo, meus dedos pros invejosos Pode falar que, daqui de cima tá difícil de escutar A minha opestima é impossível de abaixar Vai ter que trabalhar muito pra me alcançar Ri, mas não desacredita, não pode falar Ri, daqui de cima tá difícil de escutar Ri, a minha opestima é impossível de abaixar Ri, vai ter que trabalhar muito pra me alcançar Ri, mas não desacredita, não Sente o beck, passa o tempo, aproveitando o momento Energia 100%, com os reiterão nem me esquenta Vai fumaça, o processo é lento, nós vamos desenvolvendo A cena vai acontecendo enquanto eu tô me envolvendo Minha slick tá nojenta, vários tipo várias cremas Ela enrola e representa, puxa, prende, passa e senta Ri, mas não desacredita, não pode falar Ri, daqui de cima tá difícil de escutar A minha opestima é impossível de abaixar Vai ter que trabalhar muito pra me alcançar Mas não desacredita, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.